Hoje vamos passar pelos metas mais quebrados que tivemos no Warzone de 2020 até 2024. A gente só não vai passar por algumas armas muito específicas porque foram as armas que foram mais odiadas. A gente vai ter noção aqui de algumas armas que foram meta praticamente por um dia, por dois dias, mas que deixaram o jogo extremamente quebrado. Vamos ver gameplays destas armas e vou deixar o canal aqui do mano que fez esse comparativo. A gente vai fazer o react desse vídeo que ficou muito da hora. Eu gostei demais de assistir, por isso que eu estou trazendo para vocês. Vou deixar o link desse vídeo dele aqui na descrição deste vídeo. Então vamos lá, começando pelas primeiras armas mais quebradas que começaram em 2020. 2020 Warzone 1 no lançamento. A gente teve a Snake Shot, meus amigos. Snake Shot, para quem não lembra, foi aquela arma completamente insana. Pela arma que batia dois tecos, a qual praticamente até uns 20, 25 metros batia e levava, manos. Isso aqui foi muito quebrado durante esse período. E quem jogou nessa época de Verdansk vai lembrar. Depois, mais ou menos em agosto de 2020, a gente recebeu a FR-556, mas você colocava um acessório embaixo dela que fazia com que ela desse um tiro, manos. Vocês sabem o que é um tiro? Olha a distância, mano. Olha a distância que matava essa arma. Se fosse até 8 metros, 9 metros, era um tiro e você não tinha reação. A gente está vendo aqui o Husker jogando. Isso aqui foi no início do Warzone, mano. Foi muito legal. Acho que fazia mais ou menos 6 meses que tinha lançado o Warzone aqui. 6, 4 meses. Pode ver que o Warzone lançou em março. E depois, mais ou menos uns 4 meses depois, a gente estava nesse meta aqui. Eu não joguei com essa arma, tá, manos? Eu não joguei tanto que eu não tenho gameplay gravada. Depois eu vou fazer um copilado das minhas gameplays também com as armas mais quebradas. Se vocês querem ver as minhas gameplays utilizando essas armas mais quebradas que teve durante toda a história do Warzone, comenta aqui embaixo. Bem legal. Ó, ele também tomou um tiro aqui. Aqui é outubro 2020, Season 6. Vamos lá ver qual foi a arma meta. Eu já imagino qual que seja. Ah, manos. Quem viu nessa época a S-Val chegou a uma munição que ela furava paredes. Ela simplesmente podia ter três paredes na frente que ela furava. Quando você utilizava esse carregador aqui, chamado SP-10R, manos, você mirava. Se você tivesse aquelas granadinhas flash, ela acendia, mostrava onde estava o oponente. E você dava três teco a qualquer distância. Se ele estivesse nesse prédio aqui na frente de Verdant, se estivesse lá no último andar, iam varar todas as paredes. Eu acho que não teve um meta mais quebrado do que essa S-Val tirando a Fade 14 e a Diamante. Porque isso aqui furava todas as paredes. Você não tinha nem chance, porque você não sabia de onde estava vindo o tiro. Tinha um sistema de penetração de balas, que era um negócio surreal e insano. Você vai ver aqui várias cenas dessas. O cara usou a granadinha, atirava através da parede tranquilamente e matava, mano. Ali era uma parede concreta que nenhuma arma vara. E essa arma varava tudo. Olha essa aqui, essa cena agora. Da onde o cara matou. Lá da base, manos. Matou ele da base. Para você ter uma noção de como furava. Essa aqui era a classe, a classe clássica. Você só precisava botar essa muniçãozinha e já era, meu amigo. A S-Val furava tudo. Olha essa cena aqui. E o TTK dessa época de Verdansky, em 2020, também era muito insano. Porque era 250 de vida, manos. Era bizarro. Você tinha... 100 de vida, né? E mais 200 de placa. Hoje em dia, 150 de vida e 150 de placa. Antigamente era 100 de vida só. Então, ó. Praticamente 3, 4 tecos, matava o cara, furava a parede. Olha ele finalizando através da parede. Não, mano. Isso era muito quebrado, mano. Chega a ser engraçado rever isso aqui, manos. É muito hilário. Vou até aumentar um pouquinho o som só para você ver. Ele falando aqui que você achava que tinha morrido por um hacker, porque o cara matava você através de qualquer parede, mano. Qualquer parede. Outubro de 2020, Season 6, novamente. Esse aqui foi um dos metas quebrados que eu mais gostei. Por quê? Era uma sniper que ela era hit-kill. Quando é uma arma, quando é hit-kill, significa que ela não registra a bala. O cara pode estar aqui, como pode estar a mil metros de distância. E quando ela atira, sai como se fosse um feixe de laser e atinge o cara instantaneamente. Foi um meta legal. Acho que durou uma semana só. Quem jogou com a SPR aí, comenta aqui embaixo. Eram os carregadores Lapua Mega. Ele está explicando aqui o que significa hit-scan versus projeto de bala. Tipo, o hit-scan, ele não tem travel bullet. A bala sai do cano da arma diretamente no oponente. Pode ver. É instantâneo. Então, a sensação era legal. Era como se você estivesse jogando um jogo de antigamente, que eles não conseguiam trabalhar essa questão do bullet travel. E aqui eles... Era isso. Você dava um tiro e... E era divertido. Apesar de ser quebrado, era divertido. Porque não era aquela doze que tem que estar perto de você e dar um tiro pra matar. Aqui você tinha que, pelo menos, mirar e acertar o cara, né? E tinha que ser na cabeça, lógico. Só era hit-kill na cabeça, ao infinito. Mas era legal porque era um feeling gostoso de você utilizar uma arma, tipo, recompensar pra você, né? Aqui a gente vê o Tim Tatman também dando uns tirinhos, ó. Aqui ele deixou nos comentários alguém falando. Mano, existe uma teoria da conspiração que quando eles querem vender alguns bundles, eles mega buffam as armas. Comenta aqui embaixo se você acha que essa teoria da conspiração é verdade. Eu prefiro não comentar, mas quem já assistiu nas minhas lives sabe o que eu acho com relação a isso. Janeiro de 2022. Season 1 do Vanguarda. Eu, nessa época aqui, mano, eu parei de jogar Warzone porque eu não aguentava morrer pra essa doze aqui. Lembra da doze cano duplo que matava até quinze metros com um shot? Era esta belezinha aqui. Eu me afastei nesse período de jogar. Eu não joguei, mano. Foi praticamente no início do ano, após aquela Krampus, aquele evento do Krampus que teve horroroso. E isso aqui era bizarro, mano. Isso aqui era bizarro. Era um tiro. Se ele clicasse duas vezes pra sair a bala, um de cada lado, era hit kill. Era um negócio assim, tipo, bizarro. E o problema disso aqui foi que não durou um dia, dois dias. Durou praticamente o mês todo. Os caras saíram de férias, deixaram essa doze quebrada aí. E se você quisesse jogar ou se divertir ou vencer, você tem que usar essa porcaria, mano. Eu cansei, mano. Eu joguei várias vezes no final do ano e morri pra essa parada aí. Eu parei. Eu só voltei a jogar, acho que em fevereiro, mano. Em fevereiro eu voltei a jogar quando eles nerfarem essa doze aí. Foi muito loucura, mano. Foi loucura total. Novembro de 2022, Warzone 2 lançamento. P890, a pistolinha que veio realmente bem quebrada, mano. Aqui você conseguia limpar um squad total. Você dava, praticamente, eu acho que era o TTK, se eu não me engano, era 370. Qualquer parte do corpo, mano. Era um negócio impressionante e bizarro. Era muito quebrado isso daqui. E foi há pouco tempo atrás. Não tem nenhum ano, praticamente. Deve ter feito agora, há pouco tempo. Então, eles trouxeram aquelas pistolinhas quebradas, como a gente teve na época das Magnum do Warzone 1. Eles trouxeram de volta. Você pode ver que vai estar faltando algumas armas aqui. Porque ele fez um copilado, mas ele não trouxe as armas, tipo, a Renete. A Renete, não. A Diamate e a FAD-14. Tem outras 3 armas que eu vou fazer um outro react falando sobre essas armas. Que eram as armas mais odiadas que a gente teve durante o Warzone. Essas aqui foram as armas que foram meta quebradas. Sabe aquele meta quebrado? Pois é. Foi esse período que ficou pouco tempo. Acho que o que durou mais foi aquela shotgun one-shot do Vanguarda. Lançamento, novembro de 2022, falando sobre a Victus One-Shot. Mas essa Victus One-Shot, mano, se eu não estou enganado, essa Victus foi aquele do evento, do arco-íris, que ela matava ao infinito. Ela pegava em qualquer parte do corpo. Tudo bem que era um evento, mas era muito bizarro. Porque você só precisava acertar no pé do cara, não precisava acertar na cabeça. Era um feeling gostoso, mas bastava pegar no pé, no braço, que era instantaneamente kill. Impressionante. Teve outras armas também, que você quando colocava a munição incendiária, olha aqui ela, essa douradinha, um verde. Era totalmente hit-kill, qualquer distância, qualquer parte do corpo que pegasse. E também teve uma época que teve umas armas que lançaram as snipers, que botavam a munição incendiária. Qualquer sniper, ela era hit-kill. Você dava um HS em qualquer arma. Qualquer arma que tivesse munição incendiária, dava um tiro na cabeça, ela consumia a vida vermelha depois dela dar o dano máximo. Warzone 2023, a gente voltou com essas pistolinhas aqui, a Base Link, quebrada como era a Snake Shot do Warzone 1. Igualzinho. Aqui foi as Base Link, que era dois tecos, mano. Era dois tecos, eu acho que até 17, 18 metros. Você pode ver aqui, ele vai dar dois tecos e acabou-se. Um, dois, acabou. Era tão quebrado quanto. Novembro de 2023, Warzone 2. Essa aqui a gente presenciou bastante. Eu até usei muito em live com vocês, com essa shotgun do Doom. Era divertido, mas quebrado ao mesmo tempo. Um tiro só pra matar. Se utilizava o trigger Maelstrom, fazia com que saísse duas balas ao mesmo tempo e matava todos os seus oponentes. E era bizarro. Depois eles conseguiram montar também nessa Bryson 890. Não, essa Bryson não, essa Lockwood 300. Lockwood 300, você conseguia colocar esse trigger Maelstrom, mas se você comprasse o bundle do Doom, você já conseguia ter arma pronta pra você utilizar. Então era muito bizarro. Galera que gostava de jogar Resurgência, meu amigo, bateu recorde de kills com essa beleza aqui. Principalmente pegando esses bot lobby, esses malucos que não sabiam nem, não estavam orando. Passava, buf, tiro. Dezembro 2023, Lockwood 300 e Snake Shot, sim, elas voltaram. Dezembro 2023 teve uma atualização e essas duas armas voltaram fortíssimas. Lockwood de novo 300, matando com um tiro. E também a Snake Shot, mas não foi da Baselink, foi da TYR, que é a arma do MW3, Warzone 3. Então voltou a Lockwood 300 e voltou a TYR, que é o canhão de mão Magno com as munições de Lapua. Não, não é de Lapua, são as munições Snake Shot. Voltaram pra aterrorizar de novo o Warzone. Você quer ver que eu comente outras armas? Comenta aqui embaixo, que eu vou trazer um outro vídeo bem legal pra gente relembrar e reviver as armas mais odiadas e mais bizarras. E também vou fazer um vídeo específico, trazendo todas as armas do meta de 2020 até 2024. Vai ser bem legal. Aqui a gente voltando nas Snake Shot, pode ver que era igualzinho, mano. E aqui a SPX, SPR, One Hit Kill. Aqui a gente vê também a S-Val, Furando Paredes, A12 Hit Kill. E é isso, meus amigos. Comenta aqui embaixo qual arma que você achou mais quebrada durante a história de Warzone 1.0, 2.0 e 3.0. Muito obrigado por assistir até aqui, fiquem com Deus, valeu, falou!